Bom dia, com muita paz e alegria para todos vocês, ok? Agora que a asa de bombordo finalmente já ficou pronta, está na hora de trabalhar na de Boreste, tá ok? E uma coisa que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte, assim como na catapulta, ela tem que ser um esperro, um mirro, ok? E a única maneira de você saber é isso aqui, está vendo? Assim ela seria igual, ela tem que ser assim, nesta posição, para poder fazer o mirro. Esta é de bombordo, esta aqui vai ser de Boreste, ok? Então preste bem atenção nisso para poder fazer o mirro. E para fazer o mirro aqui, o que eu preciso fazer é esta curvatura aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente, porque a outra não ficou bem feita não. Então eu vou fazer novamente para tentar ver se desta vez eu faço direitinho, ok? Eu espero conseguir, porque a outra ficou muito ruimzinha. Então eu tenho esta ferramenta aqui que eu não comprei, eu já tinha esta ferramenta. Então não adianta querer perguntar se eu tive que comprar esta ferramenta, porque eu não tive que comprar esta ferramenta, ok? E aqui ó, dá para vocês ver, é uma superfície macia, certo? Aqui do jeito que eu vou fazendo, a força, eu estou montando aqui uma micro calandra, ok? E eu espero estar fazendo certo, porque se eu não fizer certo, eu já fiz a outra que não ficou muito legal. A outra já não ficou muito legal. Se esta daqui também não ficar legal, eu vou ficar um pouquinho tristinho comigo, ok? E como já era de se esperar, não ficou absolutamente nada legal, certo? Cadê minha ferramenta para estas horas de emergência? Mas não é isto aqui não, não é esta daqui não. Xiii, qual ferramenta que eu vou usar para fazer isto? E da última vez, o que que eu fiz? Eu fiz força demais. Cadê? Já estou tirando do enquadramento. Eu fiz força demais, então não deu certo. Desta vez, eu espero fazer somente a força necessária. Está lá. Está lá uma droga. Está lá uma droguinha. Está muito ruimzinho. E ela não encaixa, nem amarrada de corda ela encaixa. Sem colocar força, ela não encaixa. Mas assim, ela não vai prender de jeito nenhum. É melhor não tentar, porque ela não vai prender, ok? Então, deixa eu preparar uma coisinha aqui. Rapidinho aqui para vocês. Cadê? Vocês vêm para cá? Vem, 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 vem. Agora é a hora de prender aquela minha ferramenta. Eu vou ter que colocar o braço na frente de vocês, porque aqui falta muito espaço. O que falta aqui é espaço. E eu não sei onde que eu coloquei a... Ah, pode ser você. Está aqui mais a mão. Eu gostaria de ter o que o meu amigo Patrício tem. que é uma bigornazinha. Mas eu não tenho a bigornazinha. Então, quem não tem cão, caça com gato. Vamos ver como é que ela está. Para não passar do ponto como passou da última vez. Eu fiquei muito triste, porque ficou muito ruim. Ela está quase na posição dela. Ela precisa de muito pouquinha coisa para chegar aonde que eu quero. Aonde que eu quero cair. Então, eu quero... Aonde que eu quero cair. Aonde que eu quero cair. Aí vem aquele detalhezinho Que eu falei com vocês agora há pouco Da força Cadê? Olha lá Falta a pontinha Que pena Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Dessa vez ficou pior Do que a outra Ficou bem pior Do que a outra Vocês podem não acreditar Mas eu querendo fazer Merró Consegui fazer É pior Ficou bem pior Se você tiver Se você tiver uma maneira mais fácil de fazer Faça da sua maneira Porque da minha maneira Está extremamente complicado Enquanto colocar a força Enquanto colocar a força Ela vai encostar Ok? Porque eu teria que tirar Um pouquinho Um pouquinho Essa curvatura Que ficou Curva demais Ok? Agora está Com o melhor aspecto E eu não sei como resolver isso Mas como diz Mi comandante Ninguém Vai ver Mas eu não vou conseguir nem mostrar para vocês Nem essa câmera vai dar foco suficiente para isso tudo Ok? Muito bom Isso é bom Ok Está preparada a pecinha Agora é hora de preparar o palco Para a montagem Ok? Forte abraço Beijinho Beijinho Tchau Tchau